Torcedor é um bicho besta, né? Não acha não? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e um polêmicas vazias, que pra mim nem é polêmico, parece tão óbvio, mas como as pessoas pedem, vamos discutir. Afinal, time grande cai ou não cai? A verdade é que se você tiver o mínimo de bom senso, você vai ver que time grande cai. A verdade é que só quem acha o contrário, ah, time grande não cai, é quem nunca caiu. E essa frase, ano após ano, vem sendo usada cada vez por menos gente, porque cada ano, em média, tem caído um grande ou um gigante. E aí como é que fica? O cara que até o ano anterior falava, time grande não cai, time grande não cai, aí o time dele vai, pum, cai. Então, meus amigos, o tal do time grande não cai é só uma frase de zoação e uma frase altamente oportunista, porque na prática ela não se sustenta. E aí eu provo pra você. E se você continuar achando depois disso, aí desculpa, é teimosia e clubismo. Porque vamos lá, só no Brasil nós temos essa listinha aqui de grandes rebaixados. E aí quando eu falo dos grandes, eu tô falando daqueles que acabam tendo uma relevância nacional ou que foram rotulados ao longo do tempo como os tais 12 grandes. Mas você vai deixar de considerar o Corinthians um time grande? O time que, por pesquisa, tem a segunda maior torcida do Brasil e também por pesquisa do Datafolha, tem a soma das torcidas de São Paulo, Santos e Palmeiras. Portanto, o Corinthians é grande, é enorme e caiu. E o Grêmio? Campeão da Libertadores, campeão do mundo, uma potência nacional e que caiu. Duas vezes. E essa realidade não é só no Brasil. Pelo contrário, o rebaixamento, meu amigo, em alguns países, não respeita camisa nenhuma, sai derrubando geral. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, todo mundo já caiu. Grande, pequeno, médio, gigante, a porra toda. Aí, ó, já caíram Manchester United e Liverpool, os dois maiores campeões. Já caíram Arsenal e Chelsea. Já caiu City, que não é grande, a gente já tratou isso aqui no Polêmicas Vazias, mas é time rico, é time da moda e pum, já caiu também. Na Alemanha, já caiu até o Bayern de Munique. Acredite, o gigante bávaro já experimentou o gosto amargo da segunda divisão. Que poético, né? Na Alemanha, inclusive, só um time não caiu. É o Hamburgo. É verdade que ele já ficou na beirinha pra cair, mas se sustentou. Na Itália, Juventus e Milan já caíram. É verdade que a Juventus foi extracampo. Acabou sendo julgada pela polêmica de manipulação de resultado, mas foi rebaixada. Se o tal dizer time grande não cai, de fato valesse, dava um jeito de aguentar a Juventus na justiça. Mas não, derrubaram a Juventus. E o Milan também. O Milan caiu uma vez por conta de problemas judiciais e no ano seguinte caiu por causa do campo. Na Argentina, recentemente, foi um festival de grande desabando. River Plate em 2011. E olha que pro River Plate cair, teve que fazer uma força danada. Porque na Argentina, tem a história das três últimas campanhas pra criar a média. E o River ainda teve o jogo da salvação. Pra tentar escapar. E não escapou. Aí vai ser incompetente assim lá na segunda divisão. E o Independiente, rei de Copas, caiu em 2013. Aí daqui a pouco vão inventar, não, mas o time gigante não cai. Eu já citei uma porção de gigante aqui que caiu também. E aí eu fiz um levantamento, levando em conta aí, 31 países com ligas relevantes no futebol mundial. Na verdade não são nem tão relevantes assim, porque a Liga de Israel não é relevante. Mas é uma liga antiga. Ou uma liga que tem alguma tradição. Então nesse universo de 31 ligas nacionais, envolve mais ou menos 650 clubes, você tem 76 equipes só que nunca foram rebaixadas. E aí qual foi o critério? Você usar equipes que estão pelo menos há 10 anos na elite. Pra não ser um time que chegou um dia desse e claro, tá lá há 3 anos e nunca caiu. Pô, mas o cara tá há 3 anos. Se tiver caído em 3 anos, é muita incompetência. Então nesse universo de times com mais de 10 anos na elite, só 76 clubes não caíram nessas 31 ligas. Dá mais ou menos 12% das equipes que nunca caíram. Então, meu amigo, não cair é luxo. Porque os outros 88% caíram alguma vez na vida. E sabe por que os grandes caem? Porque grande é o clube, é a sua história, é o seu escudo. Mas nem sempre grandes são os seus dirigentes, os seus cartolas, os seus jogadores. E os clubes são feitos de pessoas. E há uma fórmula ali muito básica pra rebaixamento. Principalmente quando o futebol brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos. Aí a fórmula que tem planejamento e organização e o mérito, isso tudo junto, dá uma boa campanha. Se você não tem isso aí, a chance de cair é grande. Inclusive sendo grande. Se você olhar os times que a gente citou há pouco, os grandes brasileiros que já caíram, você vai ver ali normalmente elencos inchados, muitas trocas de treinadores com perfis absolutamente diferentes. Leia-se o Internacional de 2016 com uma salada de treinadores que não tinham nada a ver um com o outro. Problemas internos e disputas políticas. Muitos tiveram a mesma fórmula. E aí isso gera um ambiente conturbado, às vezes até no elenco, que pode inclusive ser talentoso e cair. O Grêmio de 91, por exemplo, era um time bom e caiu. O Palmeiras de 2002 não era uma tragédia não. Assim como não era o Inter de 2016, se você olhar nome por nome. E aí você tem aí, às vezes, problema financeiro, que soma-se com salários atrasados, que foi, por exemplo, o caso do primeiro time do Botafogo rebaixado. Então não adianta o clube ser grande e às vezes pensar como pequeno, porque aí não há uma força sobrenatural protegendo o time grande. Ele vai cair, sim, e vai cair bonito, se não for bem cuidado. Essa história do time grande não cai, né? Hoje em dia o torcedor do Flamengo levanta muito essa bandeira, mas o time já teve aqui de ser rebaixado várias vezes. E sempre com a formulazinha que a gente contou aqui. Desorganização, falta de planejamento, problema financeiro, salário atrasado e por aí vai. Só que acabou escapando. Em campo, não foi milagre, não. E aí tem que parar com essa história de que a camisa joga sozinha. Não, a camisa não joga sozinha. A camisa precisa ter um elenco minimamente qualificado e o mínimo de organização pra galera se salvar. Então a história do time grande não cai não passa de uma bobagem falada em arquibancada. O torcedor do Flamengo que usa essa frase se junta aos torcedores do Santos, do Cruzeiro e do São Paulo que se gabam de nunca ter caído. E aí fica a turminha lá falando Ah, time grande não cai, time grande não cai, time grande não cai. Esses não caíram, mas outros grandes caíram. E chegou a hora do Opiniões que você não tem o direito de ter. E vai ser massa. O Opiniões de hoje eu diria que é mais importante e delicado até que o restante do programa. Sim, eu falei que um dos times não rebaixados até hoje no futebol brasileiro é o São Paulo. E aí o torcedor rival fica Ah, mas o São Paulo caiu, o São Paulo já foi rebaixado, o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. Não, o São Paulo não foi rebaixado e você não tem o direito de achar ou de passar isso pra frente. Em 90, o São Paulo não caiu. Goste você ou não. Pois é, por mais esdrúxulo que seja o regulamento do Paulista de 90, o São Paulo não foi tecnicamente rebaixado. Mas é bom lembrar, o sentimento pra muitos torcedores do São Paulo à época e pra alguns jogadores foi esse. O Tele e o Zete, inclusive, já falaram sobre o assunto e eles se consideraram rebaixados. Mas eles também estavam errados. O campeonato de 90 foi dividido em dois grupos e lembrando que, à época, o Paulista vinha sofrendo um inchaço e depois deu-se um jeito de desinchar. Mas voltando ao Paulista de 90, que é o da polêmica. Eram dois grupos. Eles se disputavam entre eles e com os times do outro grupo. Eram duas fases aí, ok? Acabando a confusão, 12 clubes iam se classificar. De 24, metade passariam para a quarta fase. Mas peraí, como assim quarta fase se a gente tava na primeira e segunda fases? Vou chegar lá. A terceira fase seria uma espécie de repescagem com o restante da galera que não passou de fase. Da repescagem, iam sair mais dois que iam se classificar pra próxima fase, certo? Os outros 10, o que acontecia? Nada. Eles só saíam do campeonato. E é aí que entra a confusão. Porque teve gente achando que esses 10 eram clubes rebaixados. E entre esses 10 estava quem? O São Paulo. Que não foi competente pra passar nem na repescagem. E aí vamos ao que está escrito no regulamento de 90 barra 91. Sim, porque o regulamento de um ano já falava do ano seguinte. Era bizarro, mas era assim. Parágrafo 1º do artigo 5. Para o campeonato da primeira divisão do futebol profissional de 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do Paulista de 90. E aí o grupo 2 vai ser constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a quarta fase do campeonato de 90, mais as quatro advindas da divisão especial de 90. E o que era a divisão especial de 90? A segunda divisão. Portanto, o campeonato de 91 teria dois grupos. Isso já estava previsto em regulamento. O grupo chique da galera que tinha disputado o título de 90 e a turma que não conseguiu vaga na fase final, mais o pessoal que subiu. Portanto, não estava previsto rebaixamento. E está no parágrafo 2º. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 90, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. E repito, a divisão especial era a segunda divisão. Portanto, meus amigos, o São Paulo não caiu. O sentimento de frustração à época é compreensível. Alguns torcedores, por falta de informação, às vezes por embarcar no clubismo de outros torcedores, chegaram a crer que o São Paulo tinha caído. Mas o São Paulo não caiu. Onde já se viu um campeonato onde tem 10 rebaixados? Não tem. E não estava escrito isso no regulamento. Então é isso. Polêmicas vazias toda sexta-feira no YouTube do Esporte Interativo. Eu falei 11 da manhã. E o mais importante, se você já é inscrito, beleza, só tem que curtir, compartilhar, comentar e assistir várias vezes. Se você não é e está conhecendo o vídeo agora, se inscreve e já fica lá no sininho, aquele sininho a colar. Serve para você receber notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, vai aparecer na tela do seu aparelho móvel. Beleza? Para não ter trabalho nem desculpa. E aí, a partir daí, é só fazer todos os verbos. Curtir, compartilhar, comentar. Semana que vem, eu ainda não tenho tema. Mas vai aparecer um.